Fala galera, aqui é o Otávio do Reste da Impaix e as vezes a gente vai da BGS 2018, então vem comigo! Tchau! 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 Fala galera, eu estou aqui no BGS, no estande 2001, aqui galera, a Elisa, a Mari Paula e o René, e vamos lá galera! O que você é? Oi, tudo bem? Oi? Adorei sua roupa! Obrigada! Gente, eu só tenho um canal de YouTube! E aí Otávio, beleza? O nosso canal é o Otávio Pai, não, na verdade o meu é o Otávio Pai, mas pode colocar o Otávio Pai! O que nós quiseremos, seguiremos, nos inscreveremos, adicionaremos o sininho, fechado! Dá um abraço nela! Bem time! Adorei sua roupa de Pantera Negra! Valeu! Bem fé! Valeu! Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o gostei, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, achem o seu sininho para receber todos os vídeos e as notificações, até a próxima vídeo galera! Fui!